Os feirantes da Feira Ripe sofrem com os transtornos da obra de revitalização da Praça do Trabalhador, que já dura sete meses. Quando chove, não tem nem como passar de tanta lama que tem. Essa obra, para nós, tem que andar o mais rápido possível, para ajudar nós, porque nós estamos passando muita dificuldade aqui nessa feira. A nossa fazenda caiu, foi quase a zero, com os clientes sumiu tudo, porque ninguém vai andar na lama dessa. Quando chove, a lama invade o espaço dos feirantes e também dos clientes. Em dia de sol, o que mais se vê por aqui é poeira. Quem tem banca de roupa, pijama, peças íntimas, está sofrendo muito. Mas agora imagina quem tem restaurante por aqui. Os espaços, que eram para ser dos feirantes, deveria ter ficado pronto no final do mês de dezembro, mas a data mudou e se esticou para março. Dentro da feira, os clientes precisam andar em cima da brita, que foi colocada ali na tentativa de amenizar a poeira. Eu acho que deveria ter uma ajuda melhor do poder público aí, se organizar para o feirante, para trabalhar melhor. Porque isso aqui na poeira é uma tristeza, imagina a lama. Os ambulantes, que ficam nos arredores da feira, estão ganhando os clientes, que antes eram exclusivos da feira hippie. Eles estão fechando os caminhos dos compradores entrarem para dentro da feira. E a feira está passando necessidade, tem ambulante hoje, que está passando necessidade, está tudo no vermelho. E aí